Como é que foi esse processo? Porque esse Palmeiras campeão hoje vem sendo construído há muito tempo, né? Ele se forjou em decepções até chegar até aqui e você viveu tudo isso. Qual é o filme que passa na tua cabeça? Bom, decepções, erros fazem parte de um aprendizado. E nós soubemos absorver os nossos erros e transformar os erros em coisas certas. E hoje nós provamos isso. Foi um jogo muito atípico, muito quente. Poucos torcedores, a gente esperava realmente encontrar o Maracanã lotado. Uma final de um jogo só, você tem que ter um nível de concentração mais elevado ainda porque você não pode errar. E hoje nós demonstramos que o Palmeiras ele mudou a chave dos outros anos. O Palmeiras ele sabe jogar mata-mata. O Palmeiras ele sabe mudar a chavinha dentro do jogo. Nós nos defendemos e na hora certa nós soubemos, aproveitamos e matamos. Muito se foi falado em jogos anteriores que o Palmeiras tinha tido oportunidades e não matava. Hoje na primeira que nós tivemos, nós fizemos o gol e por isso nós somos campeões. E agradecer muito a Deus, família e a esse grupo maravilhoso que merece sem dúvida nenhuma ser bicampeão da América. Logo que você chegou, você prometeu muita raça, você até foi mal interpretado algumas vezes e tal. E você ganhou, bom, dá para dizer que você ganhou tudo no Palmeiras. Deu estadual, ganhou brasileiro, ganhou libertadores. Bom, esse fim de carreira, essa etapa final, ainda tem para queimar, né? Mas essa etapa final, você imaginava algo tão forte assim no Brasil? Não, não tenha dúvida que eu estou descendo a escada, né, do futebol. Não sei, dois, três anos, não sei. Falta pouco. Mas eu sempre acreditei, primeiro em Deus e depois no meu potencial. Eu sempre acreditei que Deus é o Deus que me capacita. Por isso eu larguei tudo na Inter de Milão e vim para o Palmeiras, porque eu queria virar ídolo num time do Brasil. Eu fui campeão da Trips Coroa no Cruzeiro, fui campeão do Flamengo, mas eu não era um ator principal, digamos assim. Eu era apenas coadjuvante, eu era garoto, apesar de ir no Cruzeiro ter feito gols importantes, mas eu não era o ator principal. E hoje eu, mais uma vez, eu estou me estagrando campeão de uma competição que é histórica, a gente vai estar, é a glória eterna, marcada para toda a eternidade, e como uma peça principal, como capitão da equipe. Então eu agradecer muito a Deus, sem dúvida nenhuma. E eu falei de objetivos, de focos, de sonhos. Eu tinha o sonho de ser campeão da Libertadores, eu já sou. Agora eu vou em busca de mais sonhos. Agora ali, na hora de levantar a taça, para tentar, não, eu vou dividir, tu pegou e foi tua, levantou e já levou para a galera. Não, aqui nós temos várias lideranças, né? É questão de hierarquia, eu sou o capitão da equipe, mas nós temos o Gustavo Gomes, nós temos o Évito, nós temos o Luiz Adriano, nós temos o Jailson, nós temos várias pessoas que são líderes também. Então, isso vem com muito trabalho, com muita entrega. Eu sou um cara que aqui dentro, eu sou um exemplo para os mais novos, né? E eu faço por onde. Então, eu vou agradecer muito a Deus por esse momento, desfrutar desse momento, porque daqui a pouco a gente já está lá no Catar, e a gente vai buscar esse Mundial, o Bimundial do Palmeiras. Muito obrigado. Muito obrigado.